Fica não, fica dormindo. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, fica dormindo. Eita, rapaz, mas pensa no bichinho que lembre, viu rapaz. Eu queria uma baiana me lembendo, mas olha, eu consegui um lá de Ubatuba, pra ficar me lembendo. Aí, ó. Pessoal, essa é a nossa casa, o nosso cantinho. Fiz aqui uma bisteca na Airfryer. Fiz uma bisteca na Airfryer. Como é que chama isso aí? Airfryer. Olha, o prédio convivou. Fiz aqui um bolinho de bacalhau e fiz também um coração, hein, pessoal, na Airfryer. Na Airfryer. Airfryer. Sem falar nem português, do que dirá inglês. How are you? How are you? How are you? Como vai você? Fine, thanks. Oh, bem obrigado. Sei não. Precisa aprender inglês. Não, pessoal brasileiro, eu vou aprender, sei lá. Mas é bom que um dia eu quero ir lá, visitar as americanas. Chega de baiana. Chega de baiana. As baiana não quer eu? Só uma pernambucana que quis. Aí, pessoal, ó. Ó. Olha. A folga dos meninos. Agora, quando está no interior, eles são meninos da pecuária. E aqui é esse. Mas quando está no Guarujá, é menino da caissara. Os caissara. Os meninos caissara. Gente, você vai olhar uma figura. Então, você tem que aprender inglês. Tem que aprender inglês, para se comunicar lá, para ver se arruma alguma coisa lá. Quando eu for lá, nos Estados Unidos, visitar lá. É. Visitar das americanas. Rapaz, não consigo nem brasileiro e mais. É estrangeiro. Oxe, mas vai saber. Rapaz, pensa não. Rapaz, mulher de hoje, rapaz, está feio, viu? Está feio, senhor? Está feio o negócio, hein? Ui, o quê? Antigamente, rapaz, eu pulava a cerca fastinho. Hoje, o negócio é pix. Pix, 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 pix. Ah, é? Ainda mais eu que sou desprovido de beleza. Não. Mas se você for de dinheiro... Teve um cara que falou. O seu Hélio, que coisa nojenta. Ele fica fazendo café e... Eita, porra. Será que eu vou pegar no dele? Eu tenho que pegar no meu, porra. Oxe, eu gosto é de prequita. Eu gosto é de prequita. Jesus. Oxe, que cara burro da gota. Por quê? Mas eu entendi o que ele falou, né? Está fazendo café. E daí, filho de Deus, o quê que tem? Pega no teu, que eu pego no meu. Oxe. Não é perdido. É perdido. Mas que cabra chato da gota. Agora você me fez lembrar... Que até foi você que me... Que mostrou, né? Que o cara perdeu o estragão dele com... Não sei quantos milhões de seguidores. E ele falou, nossa, meu Deus do céu. Eu vou ter que dar satisfação do que eu faço, do que eu não faço, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Mas foi tão bacana. O que ele quis explicar, né? Hoje em dia... Hoje em dia está complicado, gente. Está fácil, não. Está fácil, não. Olha os meninos da pecuária. Quer dizer, os caissara. Está no Guarujá, é caissara. É praia. Ele fica bravo. Ele fica bravo. Olha lá, ele quer subir em cima do outro. Ele quer brincar. E se o perdido resmungar ainda, ele reclama ainda. Ele reclama ainda. Ele quer isso. Que ele levante e vai brincar com ele. Olha lá. Olha que o perdido cata nas orelhas dele. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, olha que bacana. Já comi bastante coração. Eu amo coraçãozinho, pessoal. E bolinho de bacalhau, quem gosta é a dona Angélica. Eu gosto. Aí ali tem umas bebidinhas ali, de pobre mesmo. Mas está maravilhosa. Sento no meu cantinho ali, ó. Meu copinho está ali. Mas claro que é de pobre, senhor. Aí aqui tem uma bistequinha na Air Frye. Air Frye. Como que eu não sei. Air Frye. Air Frye. Aí, ó. Está quentinha. Olha os meninos. Olha os meninos. Eu tenho que levantar. Olha os meninos da pecuária. Eita, rapaz. Como é que... Como é que chama? Air Frye. Air Frye. Não é Air Frye, não? Ou é Air Frye? Aí foi longe, hein? Não é Air Frye, não, né? Air Frye. Combinou tudo. Está tudo certo. Air Frye. Olha, gente. Ô, dá para fazer silêncio? Dá para fazer silêncio aí? Ô, vou só esquecer. Dona Angélica, seu Air. Vixe. Olha. Ô, meu Deus. Gente, estamos curtindo aqui em casa. Olha, musical vivo. É só agora... Eu tenho por o quê ali? Eu gosto muito internacional. Ah, entrou Vitor e Léo. Mas é porque você... Como é que eu faço aqui? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, consegui. Agora eu vou colocar um gelinho aqui na minha pepida. Meu Deus do céu. Hoje é a noite. Olha a fruteira que eu comprei, pessoal. Muito boa. Ó, maravilhosa. Muito obrigada. Aí, fruteirinha. Tem uma manguinha. Tem uma mãozinha, ó. Tem umas manguinhas. É, fruteira nova, né? É verdade. Coraçãozinho. Era aqui a fruteira antigamente. Agora é isso daqui, ó. Isso daqui a gente coloca... Sabe o que a gente coloca nessa aqui, gente? Isso daqui, ó. Até a toalha. Eita, meu pai. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho, rapaz. Tem vizinho embaixo. Sem barulho. Mas são ainda sete e quinze. Não passou das dez. Ah, é também. E a geladeira nova também. Graças a Deus, pessoal. A outra dava um trabalho pra descongelar. Essa é... Como é que chama o negócio aí que não faz gelo? Essa daí, como é que chama? Como é que chama? Que não faz gelo é o quê? Ela é... Meu Deus. Frost free. Frost free. Isso mesmo. Gente, vai chegando a idade, vai dar naquele esquecimento, no seu Elenador Angélica. É. Não é? Mas tô bem ainda, graças a Deus. Eu também, graças a Deus. Hoje tô bem. Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Emagreci dez quilos, mas tô bem. Ó. Deixa eu ver. Emagreceu dez quilos. Fala aí, se você emagreceu dez quilos. Não, tô bem. Tanto saúde, tá bom, né, pessoal? É. E não, realmente, ó... E não é bom ser gordinho, né? Ó, chinelinho... Chinelinho... Praiana, bermuda praiana... Cadê o seu drink? Tá na caneca. Tá ali, tá na caneca. Tá na caneca. Eu tomo... Eu tomo esse negocinho, pessoal, com água tônica. É. E gelo. Legalzinho, legalzinho. Eu vou falar aquele ditado. Ah. Um ditado. Fala um ditado. Depois dos quarenta... Sim. Ó, pessoal, escuta. Escuta. Os meninos da pecuária... Vai entender. Deixa a gente gravar. Vó. Depois dos quarenta... Não, eu digo isso, mas eu gosto de sair pra ver gente. Pra, né... Sim, sim, entendeu? Pra ver gente. É, pra ver as pessoas curtindo um lugar, de vez em quando. É. Mas depois... Raridade. É. Depois dos quarenta, a melhor coisa é ficar em casa. Por quê? Por quê? Explica pro povo. Cerveja gelada. Tá certo? Banheiro sem fila. Banheiro é sem fila, limpinho. Limpinho. Com a dona Angélica. Dona Angélica limpa os banheiros. Né? Claro, né? Cerveja gelada, banheiro sem fila, limpinho, cheirosinho, né? Bebeu todas? A cama está ali do lado. Tem duas ali, mas... E depois não precisa pagar a conta. Conta. Já está. Então vamos lá. Cerveja gelada, banheiro limpinho, sem fila, é... Cama está do lado e não precisa pagar a conta. E se quiser ainda tem a sobremesa que já está no ponto, né? Ela está no ponto. Está vendo? É. No ponto. Porque ela, a primeira que desmaia é ela. Depois que bebe. É verdade, gente. Então está bom. Concordo com o seu velho. Já deu 11 minutos, beijo, gente. E os meninos da pecuária estão... Olha. Olha os meninos da pecuária. Meu Deus do céu. Faz uma bagunça esses meninos. ajuda de ser her... Não tem essa bagunça.